Amor, lembra quando a gente era criança? Quantas comemorações juntos e a gente nem imaginava quais eram os planos de Deus pra nós? O tempo passou e de repente aquele amigo se tornou namorado. Eram tantos sonhos, tantos planos e quanta ansiedade de ver tudo cumprido. Mas de repente tudo acabou. Quantas vezes ouvimos os pais dizerem, Ei, dinheiro, será que a gente não vai ser diferente? Sete anos se passaram e Deus ouvindo as minhas orações nos reaproximou. Hoje estamos pedindo a benção de Deus para felicitar o nosso casamento. Todos esses anos de espera não foram fáceis, você sabe. Quantas pessoas eu vi casar e eu? Eu tinha que esperar no tempo de Deus. Você é o plano de Deus pra mim. O nosso casamento chegou no dia que Deus terminou. E assim será também com os nossos filhos. Elas virão quando Deus achar que é tempo. Cada dia eu aprendo mais com você e quero aprender cada vez mais. A sua sabedoria é o que mais me encanta. Que Deus abençoe o nosso casamento. Enquanto Ele permitir te honrarei como meu esposo. Hoje eu te dou meu segundo sim. Eu direi sempre sim pra você. Eu já falei que eu te amo hoje. Eu te amo. Eu, Hugo, prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Eu, Marília, prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Valorizando o nosso amor por todos os dias de nossas vidas. Um passo mais perto Eu morro todos os dias esperando por você Amor, não se preocupe, eu te amo por um mil anos Eu te amo por um mil mais E tudo bem, eu acredito que eu te encontrei Mas o tempo tem seu coração para mim Eu te amo por um mil anos Eu te amo por um mil mais Eu te amo por um mil mais Eu te amo por um mil mais